Ele acontece no coletivo, mas com uma metodologia e didática voltado para a pessoa, para a individualidade. Então, dentro das técnicas, nós temos várias com interação em duplas, com interação em grupo, tem uma mentoria individualizada que acompanha o processo de aprendizagem de cada aluno de forma individualizada, do início ao fim, sabe? Só que o poder do grupo é muito grande para os processos individuais, então ele acontece em grupo. Você já faz parte da psicologia transpessoal há mais de 20 anos aqui em Santa Catarina. Recebeu vários tipos de aluno, sempre muito positivos, as críticas são fantásticas e é um caminho para as pessoas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL